A paz de Deus a todos irmãos, hoje dia 26 de novembro, Deus tem preparado nos visitando aqui, nosso irmão Noel, que morava aqui na cidade de Capão, fizemos muitas visitas juntos também, há tempos atrás, anos atrás, e como esse Deus tem preparado, o Senhor de Deus está aqui, junto de nós aqui, e nós vamos estar louvando a Deus com o Hino Augusto, Glória a Deus. Senta aqui do meu lado E não vamos conversar Porque estás desanimado Com vontade de parar Deus tem me elevado E você está sofrendo Tua alma está gemendo Com vontade de chorar Não precisa mais chorar Deus te abraçará E tu cantarás E tu cantarás Daí no teu coração Pois em Deus te selarás Em linguagens falarás E a vitória tu dirás Com vontade de chorar Onde foi que eu errei, onde foi que eu peguei Pra que eu sofra tanto assim, perguntar-se ao Senhor Onde teve que ser assim, Senhor tenha dó de mim E aprenda o meu clamor, não precisa mais chorar Deus te abraçará e tu cantarás Aí no teu coração, hoje Deus te cegará Em linguagens falará E a vitória tu virá Não precisa mais chorar Deus te abraçará E tu cantarás Aí no teu coração, hoje Deus te cegará Em linguagens falará E a vitória tu virá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe a todos Irmãos que assistem esse vídeo Glória por nós E a paz de Deus Amém Glória a Deus Deus abençoe a todos Glória a Deus